Para zerar a fila de vagas em creche em todo o estado de São Paulo, vote 40. Vote nos deputados da nossa coligação. Peço seu voto para deputado federal. Jefferson Campos, 4044, com Márcio 40. Sou Luiz Lauro Filho, o federal entre os mais atuantes do nosso estado. Peço seu voto. Luiz Lauro Filho, sempre presente, 400. Mais educação no Congresso Nacional. Professor Eliseu Gabriel, deputado federal, 4054, Márcio Governador.